Mostrai-se ao Senhor, Vossa vontade. Em liberdade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de Vosso amor, purifica-me. Do meu pecado todo inteiro me lavai, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra Vós, só contra Vós que eu peguei, e pratiquei o que é mal aos Vossos olhos. Mostrai-se assim quanto sou justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazes. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade, e em pecado minha mãe me concedeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade que ensinais sabedoria. Mas perdi-me e serei cura do pecado, e mais branco do que a terra me ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão esses meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de Vossa face, nem medirei de mim o Vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirma-me com espírito generoso. Me ensinarei o vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transvirados. Da morte como pena, liberta em mim, em minha língua exaltará Vossa justiça. Nada em meus lábios ao Senhor para cantar, e minha morta anunciará Vosso louvor. Pois não são de Vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma a penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sente benigno conscião por nossa graça, reconstruí Jerusalém e os céus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em Vosso altar. Amém. Mostraia-se ao Senhor, Vossa bondade.